Seja muito bem-vindo a EFATAR Serralheria e Projetos Solid Works. Aqui, nós unimos o trabalho artesanal com a tecnologia de ponta para entregar soluções de qualidade e personalizadas para você. Com anos de experiência no setor, desenvolvemos desde estruturas metálicas até peças sob medida, sempre com foco na durabilidade e segurança. Além disso, oferecemos projetos detalhados em Solid Works, garantindo precisão absoluta no desenvolvimento de cada peça ou estrutura. Com essa tecnologia, podemos simular, otimizar e apresentar soluções visuais antes mesmo de iniciar a produção. Seja para obras industriais, comerciais ou residenciais, estamos prontos para transformar suas ideias em realidade. Vem pra cá! EFATAR Serralheria e Projetos Solid Works. A qualidade que faz a diferença.